Um grupo internacional de cientistas acaba de descobrir um detalhe do desenvolvimento do parasita causador da malária que pode contribuir para bloquear a transmissão da infecção do mosquito para o ser humano. A equipe acaba de publicar a descoberta em uma revista do grupo CEL, em um artigo cujo primeiro autor é Daniel Bargieri, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. A gente descobriu que uma proteína do plasmodium, que é um parasita que causa malária em humanos, é uma proteína que todo mundo achava antes, até agora, na verdade, que era uma proteína envolvida na vida do plasmodium dentro do hospedeiro mamífero, ou seja, as fases do plasmodium que causam de fato a doença, que causam malária em humanos e em outros mamíferos. Na verdade, não tem nenhum papel nessa fase da vida do plasmodium, mas ela é muito importante para que o plasmodium consiga ser transmitido do hospedeiro mamífero, ou do humano, para o mosquito vetor. Não sei se vocês lembram que o plasmodium é transmitido por um mosquito, como o zika, como a dengue. Então, um mosquito, quando pica uma pessoa infectada, ele é infectado pelo parasita, e esse mosquito infectado, depois de um tempo, consegue transmitir o plasmodium para uma outra pessoa. E a gente descobriu que essa proteína tem um papel muito importante nesse momento, para que o plasmodium consiga ser passado para o mosquito. O plasmodium tem um ciclo de vida, entre os parasitas, é um dos ciclos mais complexos, na verdade. Quando um mosquito infectado pelo plasmodium pica uma pessoa e o plasmodium, o parasita, é injetado nessa pessoa, a forma que é injetada é uma forma que a gente chama de esporozoito, que é, na verdade, tem o formato de uma cobrinha. E essa cobrinha, que tem mais ou menos 10 micrômetros, de 8 a 10 micrômetros, é bem pequenininha, microscópica. Ele consegue andar, que a gente chama de substrato, dependente do substrato, ou seja, dependente de chão. Então, ele é injetado ali na pele e ele consegue andar, ele vai usar essa motilidade dele para viajar até o fígado. Então, imagina, mesmo que uma picada seja aqui no braço, aquela cobrinha que é microscópica vai nadar até o fígado, lá no fígado vai infectar as células hepáticas, que a gente chama de hepatócitos. E dentro da célula hepática, dentro do hepatócito, essa forma que é o esporozoito vai se diferenciar, vai mudar e vai se tornar um esporozoito, vai formar centenas, ou às vezes milhares de merozoitos, que aí são formas menores, são bolinhas, ou na verdade, formato de pera. Essas formas são as que vão para o sangue. E aí é que começa a malária. Até então, não tem malária. Até entre a picada e todo o desenvolvimento do parasita no fígado, a pessoa está muito bem, obrigado, não tem nenhum sintoma. Quando os merozoitos são liberados para o sangue, eles começam a infectar ou entrar dentro de eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, são as hemácias. E dentro das hemácias, os merozoitos, eles se multiplicam basicamente para formar novos merozoitos. E é uma multiplicação assexuada. Quando o merozoito, ele entra dentro de uma hemácia, ele faz isso porque ele só consegue se multiplicar dentro da hemácia. E ele entra dentro do que a gente chama de vaculo parasitóforo. É dentro desse nicho escondido que ele se multiplica. E quando ele está pronto, quando ele já formou mais células novas, esses novos merozoitos, esses novos parasitos que nasceram ali, são liberados, ou na verdade, rompem a membrana do vaculo parasitóforo, rompem a membrana da hemácia e vão para a corrente sanguínea. Basicamente para procurar outra hemácia para infectar. E é isso que causa malária. A pessoa fica doente por causa disso. Por causa desse processo de merozoito entrando dentro de uma hemácia, se multiplicando e lisando, rompendo a hemácia. Esse momento de lise, de rompimento, libera na corrente sanguínea todo o conteúdo intracelular, todo o conteúdo da hemácia. E isso, numa onda, imagina milhares ou milhões de hemácias se rompendo no organismo, a liberação desse conteúdo causa uma onda de febre, de mal-estar, de dor, enfim, causa sintomas da malária. Então, alguns merozoítos, e a gente não sabe ainda por quê, em vez de entrar, eles entram na hemácia, mas em vez de se multiplicar, eles decidem fazer outra coisa. Eles decidem virar o que a gente chama de gametócito, que tem a ver com gameta. Esse nome tem a ver com gameta. E gametócito são as formas sexuadas do parasito. Então, um merozoíto pode decidir entrar dentro de uma célula e formar um gametócito macho. Outro merozoíto pode entrar dentro de outra célula e formar um gametócito fêmea. Essas formas do parasita, que são os gametócitos, elas não se dividem. Na verdade, elas têm um período de maturação, até que elas formam gametócitos maduros. O que faz o gametócito maduro no sangue? Nada. Fica ali. Ele está esperando a picada de um mosquito. Quando um mosquito vai picar essa pessoa infectada, na verdade, o que o mosquito quer é comer. Quer comer sangue. Só que quando ele chupa o sangue, ele vai comer soro, ele vai comer um monte de hemácia, e ele vai comer um monte de hemácia parasitada, ou seja, comer os oitos dentro, e ele vai comer gametócitos. Os gametócitos, eles percebem essa mudança de ambiente. Eles percebem que eles saíram do organismo, do hospedeiro mamífero, ou do homem, e foram parar no intestino do mosquito anófiles, que é o mosquito que transmite o plasmódio. Eles percebem isso, basicamente, por uma mudança de temperatura. Eles estão a 37 graus no hospedeiro mamífero. Quando eles vão para o mosquito, essa temperatura cai bruscamente. Para a temperatura ambiente, entre 21 a 24 graus, eles percebem também, claro, outros sinais químicos no intestino do mosquito. O pH, algumas moléculas. Quando eles percebem que eles estão no intestino do mosquito, que eles vão formar os gametas. Então, o gametócito, ele vai se transformar num gameta. E esse gameta, lembra? O gametócito se originou de um merozoito que entrou dentro da célula, que está dentro de um vaculo parasitófico. Ele vai para o intestino do mosquito dentro do vaculo? Dentro da célula, dentro da hemácia e dentro do vaculo parasitófico. Então, atrás de duas membranas, atrás de dois muros, até o meio externo. Mas, quando ele forma um gameta ali dentro, o objetivo de vida do gameta é fertilizar o outro gameta do outro sexo. Então, o gameta masculino quer fertilizar o gameta feminino. Em malária, o gameta masculino parece um gametócito masculino. Ele forma oito microgametas. Então, ele forma microgametas que são muito pequenininhos e eles têm um flagelo. Eles têm um rabinho que bate. Eles são muito parecidos com um espermatozoide mesmo. É bem parecido. Não morfologicamente, mas conceitualmente parecidos. E o microgameta, ele quer sair da célula. Ele precisa sair lá de dentro do vaculo parasitófico. Ele precisa sair de dentro da hemácia porque ele quer achar o gameta feminino. O gameta feminino quer sair da célula para ser fertilizado pelo gameta masculino. Então, esse processo de sair da célula para que eles ganhem o meio externo ali no intestino do mosquito para a fertilização é crucial para o ciclo de vida do plasmódio. O rompimento das membranas do vaculo e da membrana do eritrócito aparentemente não é uma lise mecânica dependente, por exemplo, do batimento do flagelo. Você consegue ver que um gameta, um gametócito masculino que se transformou em gameta forma flagelos que ficam batendo lá dentro, mas quando a gente tira uma proteína desse parasita que é importante para que ele saia da célula, ele consegue bater o flagelo ali dentro, mas não sai da célula. O que demonstra que o simples batimento do flagelo ou aquela força mecânica não é suficiente para alisar as membranas. Existem também fatores químicos, fatores moleculares que são importantes para esse processo. É aí que a proteína é essencial para que os gametas consigam sair das células, se fertilizarem e formarem zigotos. E esse zigoto, ele vai, depois de cerca de 20 a 24 horas, se transformar num zigoto com motilidade. Um zigoto que consegue andar. Que nem lá o esporozoito, que é a primeira forma que um mosquito injeta no humano, que é capaz de andar em substrato. O zigoto móvel, que a gente chama de ocineto, ele também consegue andar. Ele usa essa motilidade para... Porque ele não pode ficar ali no intestino do mosquito. Eventualmente, aquele ambiente não vai mais ser agradável para ele. Então, ele precisa sair dali. Então, ele usa essa motilidade para atravessar o epitério intestinal do mosquito. E ele entra logo ali embaixo das primeiras células epiteliais do intestino, que a gente chama de lâmina basal. Ele entra na lâmina basal e ali ele se encista, ele forma um cisto. No caso do plasmodium, esse cisto é formado porque dentro desse cisto é que serão formados os esporozoitos, que são as fórmulas que depois são injetadas pelo mosquito numa nova picada e que vão infectar o homem. Só que esse processo leva de 10 dias a 20 dias. Por isso que ele se encista, porque demora. Então, ele precisa estar bem protegido. É um cisto com uma parede grossa. Quando elas estão prontas, elas saem desse cisto e nadam até a glândula salivar do mosquito. E aí, elas ficam lá esperando uma nova picada. Nesse processo, ele injeta ali, junto com a saliva, um monte de anticoagulante, outras moléculas, mil, tem gente que estuda isso. É muito bonito. Inclusive, Mari, tem muitas moléculas de saliva de mosquito que têm efeitos biológicos muito importantes ali na pele. Mas, quando ele saliva, junto com a saliva, ele injeta os esporozoitos. Todo esse processo do ciclo de vida do plasmódium são vários estágios diferentes. Então, eu falei para você de merozoito, eu falei de gametófito, eu falei de olcineto, de esporozoito. E aí, tem outras formas. Tem a forma hepática, que é a fígado. Cada uma dessas formas, cada uma dessas formas, elas são morfologicamente diferentes e elas têm um objetivo biológico, né? Elas fazem coisas diferentes. Então, obviamente, as proteínas que elas usam para fazer as coisas que elas fazem são diferentes. A M-TRAP, que é essa proteína que a gente estava estudando, ela está presente no merozoito. Ela é bastante expressa pelo merozoito. O que era um dos argumentos, dentre vários outros, um dos argumentos para que se concluísse que ela deve ser uma proteína importante para o merozoito. E a gente estava, na verdade, interessado em estudar como que o merozoito entra dentro da célula. A gente tirou a M-TRAP do merozoito para olhar o que o merozoito deixa de fazer. E a partir disso, você consegue inferir algum tipo de função. Então, quando a gente tirou a M-TRAP do merozoito, o merozoito continuou muito bem, obrigado. Ele não tinha problema nenhum. Ele continuou se multiplicando. Com o M-TRAP ou sem o M-TRAP, tudo ia igual, sem problema nenhum, o merozoito. E a gente falou, tem alguma coisa estranha aí. Tem vários jeitos de uma célula fazer isso. Muitas proteínas, inclusive nós temos muitas proteínas, a gente tem várias cópias, né? A gente tem, são redundantes. Então, se você tira uma, não acontece nada, porque, na verdade, as outras dão conta de fazer o trabalho. Então, você não vê um efeito, mas isso não quer dizer que a proteína não tem a função. Então, a gente procurou no genoma do parasita, será que tem uma outra cópia desse gene, né? Será que tem uma outra cópia da M-TRAP? Não tem, não achamos. E aí a gente decidiu localizar aonde está essa proteína exatamente com anticorpos. E, de fato, a gente viu que ela está lá nos merozoitos. Bom, está aqui na merozoita. Mas a gente viu também que ela está nos gametócitos. Então, a gente viu gametócitos, que são as formas sexuadas, com um monte de M-TRAP marcada. E aí foi aí que a gente falou, bom, será que ela tem algum papel no gametócito? E aí a gente testou isso passando o gametócito para o mosquito. Então, a gente colocou o mosquito para comer sangue infectado com esse parasita que não tem M-TRAP. E esse mosquito nunca ficava infectado. Os mosquitos não se infectam quando o parasita não tem M-TRAP. E aí a gente foi pesquisar mais a fundo por quê e descobrimos que a M-TRAP, ela está na superfície, na membrana do parasita. Então, tem a membrana da hemácia, a membrana do vacuolo parasitóforo e tem a membrana do parasita. A M-TRAP está na membrana do parasita e sem ela o parasita não consegue elisar a membrana do vacuolo parasitóforo. Ele não consegue sair para o lúmen, para o ambiente do intestino do mosquito. No intestino do mosquito, pensa no intestino do mosquito para o gametócito como se fosse uma balada. Então, ele chegou lá, tem tudo o que ele precisa. Tem pH alto, tem temperatura baixa. Então, os gametócitos se transformam em gameta e vão para a festa. Então, eles não interagem com o mosquito nesse momento. Um gameta masculino vai procurar o gameta feminino e é isso que eles querem fazer. Fertilização. Mas, para isso, eles precisam sair da célula. É como se eles chegassem para ir para essa balada, eles precisam sair do carro, entrar na balada. Eles precisam sair da célula, precisam alisar. E, para isso, eles precisam alisar essas membranas, precisam romper essas membranas. Se, sem a hemitrapia ou sem uma proteínia, eles não conseguem romper a membrana, eles não conseguem sair da célula. E aí, um não encontra o outro e não tem festa. Então, não fertiliza. O ciclo é interrompido. O ciclo de vida do parasita é interrompido, que é, basicamente, o teste que a gente fez, que é quando o mosquito come o sangue infectado por parasitas que não tem a hemitrapia, o mosquito não fica infectado. E o mosquito é essencial para o ciclo de vida do parasita. Sem passar pelo mosquito, o parasita não consegue completar o seu ciclo. Então, a gente está, sim, interessado em estudar potenciais alternativas para influenciar nesse processo de transmissão, que podem ser novas drogas. Então, por exemplo, sabendo um alvo, no caso a hemitrap, sabendo que uma proteína X, a hemitrap, é muito importante para esse processo, a gente pode tentar desenvolver drogas racionalmente que sejam direcionadas contra essa proteína, para tentar impedir a função dela, para que quando, por exemplo, uma pessoa infectada com plasmógeno, está com malária, eu vou tratar aquela pessoa, obviamente, com antimaláricos para que ela fique bem, mas seria interessante também que eu desse uma droga em conjunto que mate os gametócitos ou, por exemplo, consiga impedir que os gametócitos sejam capazes de infectar o mosquito. Se você tomar essa droga, quando o mosquito picar, você vai chupar sangue, vai comer massa, vai comer parasita, vai comer droga também, que está lá no SEMI. Mas o que a gente está mais interessado, na verdade, é em vacina de bloqueio de transmissão. Qual que é o interesse disso? Primeiro, a gente conhece poucos alvos que são interessantes para vacinas de bloqueio de transmissão. Segundo, que as vacinas de bloqueio de transmissão, elas, o racional delas é você gerar anticorpos no homem que reconheçam as proteínas que são importantes para o gametócito quando ele está no mosquito. Por que isso é interessante? Porque o merozoito no sangue, que é o que está causando a doença, o mais normal seria, bom, vamos gerar anticorpos contra as proteínas do merozoito, porque a gente quer acabar com a doença. Mas ele sai da célula e infecta a outra célula muito rápido. Então, esse processo dura menos de um minuto, 30 segundos. Ele está muito pouco tempo livre no sangue, sendo alvo de anticorpos. Uma vez que ele entra dentro da célula, os anticorpos não conseguem mais achar ele. Por outro lado, no mosquito, quando o mosquito chupa sangue, ele vai chupar a emassa, vai chupar gametócito, que vão virar gametas. Esses gametas vão sair, eles vão sair da célula, ficar no intestino para fertilizar. E junto com o sangue, o mosquito também chupou anticorpos. A gente sabe que os anticorpos, eles duram dentro do intestino do mosquito até 24 horas. E os gametas, esse processo de saída da célula e fertilização dura mais do que 15 minutos. Então, esse momento, em todo o ciclo de vida do parasito, é um dos momentos em que está mais tempo extracelular. Ou seja, fora de uma célula. Ou seja, sendo um possível alvo para anticorpos. Então, a gente está interessado em estudar, se a gente gerar anticorpos contra M-Trap, no modelo experimental de plasmódium, e fazer um mosquito, ingerir parasitos, gametócitos, junto com esses gametócitos, ingerir esses anticorpos, será que esses anticorpos têm alguma influência no nível de infecção do mosquito? Idealmente, será que eles bloqueiam a infecção? É difícil. Mas, pelo menos, eles reduzem a infecção do mosquito. E qualquer ferramenta que a gente tenha para influenciar no ciclo de vida do plasmódium tem um potencial de ajudar nesse objetivo ambicioso que o mundo traçou, de eliminar ou de erradicar a malária. E qualquer ferramenta que o mundo traçou,